Olá, galerinha! Estamos aqui com mais uma notícia. O jornalista Voltaire Porto, ex-apresentador da Record TV, foi encontrado morto na terça-feira, dia 13, em sua casa na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Atualmente, o apresentador, de 47 anos, comandava o programa Bom Dia. Toda segunda e sexta, das 5h30 às 7h, na Rádio Guaíba. A empresa de comunicação divulgou uma nota de pesar, dizendo que lamenta profundamente a morte do jornalista. Profissional, versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação. O jornalista tinha uma audiência cativa. Os amigos e colegas se solidarizam com a família neste momento de profunda dor. publicou a rádio. O SBT do Rio Grande do Sul também se manifestou e divulgou uma nota nas redes sociais, dizendo que lamenta a morte do apresentador e que a polícia investiga suicídio. Toda a equipe do SBT se solidariza com a família e amigos e deseja força neste momento. A jovem PAN entrou em contato com o delegado responsável pelo caso e aguarda retorno. Nas redes sociais, muitos seguidores se manifestaram. Uma grande perda para o Rio Grande do Sul. Um dos melhores apresentadores. Adora ver ele no Cidade Alerta. Comentou uma pessoa. Força para toda a família. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. Escreveu outra. Lamentável. Que Deus conforte a todos. Apresentou mais uma pessoa. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. O Rio Grande do Sul perdeu um grande comunicador. Vamos lá.